Música Força e determinação, isso está na cara que esse grupo tem de sobra. O treino hoje à tarde foi com a parte física, já que o tempo não ajudou muito. Independente do clima, o foco dos atletas do Lajadense segue o mesmo. Tem trabalhado bem a parte física, com o professor Guidini ter feito um trabalho bom. E eu acho que só está faltando para nós, é uma vitória, para nós dar a sequência ao bom campeonato que a gente vem fazendo. Uma equipe bem postada, uma equipe bem posicionada em campo, que sofre poucos gols. Mas eu acho que está faltando a vitória, a gente está trabalhando para isso. E eu acho que é momento de a gente estar tranquilo, saber que está sendo feito um bom trabalho. E eu acho que é isso aí que vai nos dar a sequência para a gente continuar nessa caminhada boa. Além do lateral direito, Bindé, que chegou para a disputa da Copa RS, outra cara nova, Nova e Azul, é o zagueiro de 1,90m, Marlon. Que já atuou em Portugal e que disputou a última temporada pelo campeonato paranaense. Bom, a expectativa é muito grande, né? Acho que isso é uma, não digo um obstáculo, mas é uma passagem que a gente tem que passar para adquirir condicionamento físico, ritmo de jogo para o galchão, né? É isso que todo mundo pensa e melhorar, se dedicar bastante nessa copinha para chegar no galchão bem. O grupo é muito bom, tem jogadores de muita qualidade, mas é o que eu digo para todo mundo, né? Eu venho para acrescentar, para dar qualidade ao grupo e para ajudar os companheiros. E se até aqui na campanha são seis pontos ganhos em cinco jogos disputados e somente um gol feito? Outro nome que surge para balançar as redes para o lajadense, que está na quarta posição na chave 2 na Copa RS, é o atacante Maiden em Japão. É que o cara estava atuando na terra do sol nascente. Minha característica é de velocidade, e o Kubenu também vem, ele falou que vai mudar o jeito de jogar, e espero estar ajudando o time de melhor forma possível. A expectativa está grande, o time está de parabéns, só que não está saindo os gols, e a partir do momento que eu tiver uma oportunidade, as coisas vão mudar, se Deus quiser. Música Música Música